Boa tarde, estamos no Rio de Janeiro, Maricá. E aí, João? Salve, meu parceiro. Salve, o irmão dele. E aí, Alex? Salve. Eu disse que eu queria a foto de você lá pra mim, tá você no foto. Olha, a buchinha aí, olha. Limpar seus pés. A onda tá forte, mano. Tem outra mudança? Tem. É... Jacarepaguá, lá a praia é boa. Mas se demorar, não vai dar pra nós pegar uma praia. Olha aí, Copacabana. De tarde, então, é perto. Jacarepaguá, Jacarepaguá nem São Paulo? Não. Então... O cara tá perdido aqui, ó. Ai, cara! O que mais aí, né? Agora fodeu, de boi, amor. Fodeu. Vai entrar aí, então. Agora já entra. Ó, gosto de sal na boca. Faz pedrinho aqui de sal de microzão. Eita... Pô, tem sal demais, mano. Ó. Ó o pedrinho aqui de sal. Boi aí, tudo. Tá com sal em nós. Salgado. Ó a onda, como é que tá forte, mano. É um tubarão, hein? É um tubarão, hein? É um tubarão, hein? Não, é um anão, hein? Vai entrar? É ruim que não tem lugar de tomar banho. Tá. Não tem, né? Depois você troca de roupa lá e já era. Só seca. A onda vem até aqui, ó. Vai ter um morrinho. E aí, mano? Tá estranho, mano? Fique tranquilo, hein? Eu tô falando pra nós ir lá. Papacabana é quase igual, mas... Mas não vai dar tempo, né? Acho que dá, mano. É um metrô, só bora, bora aqui, ó. Vamos embora. Vai entrar aí. Esquece, esquece. Olha o barulho que fez. Dá onda batendo. Esquece, esquece.